E aí galera, aqui quem fala é o Ednilson da Pedal Carioca. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês 6 dicas de bicicletas para que você possa começar no ciclismo de estrada. Então galera, vou deixar só o aviso aqui que isso é baseado única e exclusivamente na minha experiência e também na minha opinião. Se você discordar de alguma opção que eu colocar aqui, achar que existe alguma melhor, você pode ficar à vontade para digitar aqui embaixo no campo dos comentários que toda opinião é muito bem-vinda sempre. Para começar a nossa lista, eu vou começar bem por baixo mesmo, que é com a Betuin Triban 100. Bem, essa bicicleta ela conta com um quadro de alumínio, o câmbio traseiro dela é o Turney de 7 velocidades. Ela conta com um pé de vela único, né? Aqueles que é o Narowide de 48 dentes. O cassete dela é o 14-34, o pneu dela é o 700x32 e ela está pesando aí 11,3 kg. Uma das vantagens de você comprar uma bicicleta da Betuin, da Decathlon, vamos botar assim, é que ela te dá garantia vitalícia do quadro e garfo, tá? É, quadro, garfo, guidom e mesa, se eu não me engano, ou avanço, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. Aqui, nós chamamos de mesa, né? Eles te dão essa garantia aí, pelo menos para o primeiro dono, essa garantia vitalícia desses componentes que eu acabei de falar, essa é garantida. O valor dessa bicicleta gira aí em torno de R$ 1.300 a R$ 1.500, porém, essa bicicleta eu não consegui encontrar ela no site da marca, né? Que é no site da Decathlon, não consegui encontrar ela devido à alta demanda e a falta de tudo no mercado, eu acredito que eles estejam com essa falta, né? Mas você consegue encontrar ela usada nessa faixa aí, entre R$ 1.000 a R$ 1.300, R$ 1.400, usada, tá? Eu coloquei essa aqui na lista para ela substituir a Caloi 10, tá? Eu tive uma Caloi 10 e não recomendo, tá? Porque muitas pessoas se iludem com o nome Caloi e tal, mas assim, no final, você vai ter que acabar gastando muito dinheiro para poder que ela fique ok, né? Dinheiro que eu digo é a frente da bicicleta ali, você vai ter que trocar tudo, né? Guidão, os manetes de freio, talvez você queira botar um STI ou não, mas se você quiser, você com certeza vai ter que trocar o guidão, a mesa, o garfo, que ele é todo em ferro, né? A espiga e as canelas ali, você vai ter que trocar, isso é fato, né? Caso você queira, lógico. Aí depois vem as rodas, né? As rodas dá para aceitar, mas ela tem o movimento central ali, ele é bem ruim, de muito baixa qualidade. E é uma bicicleta que você, tendo que gastar isso tudo, ela está sendo vendida aí na casa dos R$ 1.300 a R$ 1.500. E você, comprando ela zero, zero de tudo, você ainda vai ter que investir esse dinheiro todo, trocando a frente dela completamente ali. Eu acho que só valeria a pena você comprando ela usada, num valor aí na casa dos R$ 700 a R$ 800, beleza? Então, é mais fácil você comprar a Triban, né? Que ela já vem já meio que pronta para uso, né? Tudo bem que ela tem uma coroa única ali e tal, mas ela já vai suprir bastante a necessidade se você estiver iniciando. Para você não ter esse gasto todo, né? É bom você já pular para a segunda alternativa aqui do nosso vídeo, que é a bicicleta Soul 1R1. Essa já vem com o quadro e o garfo em alumínio, tá? Ela já conta com o grupo Claris, ou seja, os freios, o pé de vela, o manete ali, né? O STI já é o grupo Claris, né? De oito velocidades. O pé de vela é um 5034, então ele vai te dar um giro bom, né? Se você for como eu ando aqui na Austin Louise e tal, tem vários topetinhos. Então, você vira e mexe, está fazendo uma subida, mesmo que mínima você está subindo. Então, o 5034, ele vai te ajudar bastante nessa troca de terreno aí, né? Ela também já conta com a caixa de direção tapered. Para quem não sabe, a caixa de direção tapered é aquela aqui embaixo, ela é mais larga, né? Ela é... O head tube ali, ele é funil, né? Tipo um funil, ele vai abrindo assim. Então, a parte de baixo da caixa de direção, ela é mais larga, é uma... Mais moderna, no caso, né? Já é um desenho de um quadro mais atualizado e tal, com essa caixa de direção tapered. Ela também acompanha os pneus Vitória Safiro 700x25. Ela é muito mais leve do que a anterior, a Triban 100 e a Caloy 10 também. Ela pesa aí na casa dos 9 e 200, tá? Lembrando que o peso é sempre... Eu procurei o peso baseado no quadro, no tamanho M, beleza? E sem pedal. Essa métrica vai valer para todas que eu vou apresentar aqui no vídeo para vocês. E o valor dela fica aí na casa dos 2.990 a 3.000 reais. Lembrando que ela já vem aí já mais completa e tal. Mas com cara de bicicleta de estrada mesmo. Agora a gente vai para o terceiro colocado, né? Que é a Aldax Virtus 1000. Ela também acompanha aí um grupo Claris. Ela tem o quadro e o garfo em alumínio, beleza? O pé de vela dela também é o 5034, até porque ela acompanha o grupo, né? O grupo Claris, ele já vem com esse pé de vela embarcado, que é o 5034. O cassete é um 1130. Então, combinado com esse pé de vela mais reduzido, você vai ter aí um giro na reta, né? Vai ter um giro bom, um giro fluido. E se por acaso você tiver que enfrentar um topete, né? Ou uma subida mais acentuada um pouco, você já pode encarar com esse cassete 1130. Isso de acordo com o que foi declarado pelo vendedor, tá? No site do vendedor, estava declarado esses dados, né? Eu comparei com mais três sites e sempre estavam dando as mesmas descrição técnicas. Então, eu trouxe aqui para vocês. Ela acompanha aí umas rodas Aldax RBD10. Acredito que isso aí seja uma roda proprietária deles, né? É montada por eles, para levar esse nome deles aí, né? Aldax RBD10. Ela acompanha também os pneus Chayong 700 por 25. E ela pesa 9,7 kg. Ou seja, ela é um pouco mais leve do que a anterior a ela. Que no caso é a Soul, né? Ela é um pouco mais leve, então já está melhorando, né? Vamos dizer assim. O preço dela fica oscilando entre R$2.970 a R$3.000. Vai valer... vai oscilar bastante, né? Porque depende muito de vendedor, onde você está vendo, no mercado livre, na loja online. Quem tem, está com essa variação de valor aí, tá? R$2.970 a R$3.000. Aí você dá uma procurada e vê o que se enquadra melhor no seu orçamento. Então, galera, antes de eu falar as próximas três bicicletas, eu queria pedir para que vocês se inscrevam, deixem um like, comente, pergunte, compartilhe. Se você discorda de uma das bicicletas que eu apontei aqui, deixa nos comentários, pô. Fala aí por que você prefere uma, outra. Fala, se eu deixei de citar alguma aqui, fala no comentário aí que tem essa ou aquela que também está na faixa de preço que eu disse aqui, né? De repente, a gente pode bater um papo aí, beleza? Agora eu vou passar para as três últimas da nossa lista aqui. E já vou começando já com o pé direito. No caso, é a Caló Estrada 2018. Aqui, essa bicicleta, ela conta com o quadro e o garfo em alumínio, tá? As rodas, eles não descreveram, não determinaram qual era lá. Mas pela foto ilustrativa, eu acredito que seja a Spin 700, beleza? Então, como eles não disseram a roda tal, tal... Então, eu acredito que seja a Spin 700 olhando pela foto. Essa aqui também é o grupo Claris. Na verdade, todas dessa lista acompanham o grupo Claris, tá? Pé-de-vela 5034, que é um pé-de-vela, na minha opinião, muito bom. Inclusive, é o pé-de-vela que eu estou usando na Gravel, né? Que eu acoplei na Gravel. Só que o da Gravel é o da marca Turney. Ela acompanha um pneu Continental 700x23 Ultra, né? Pneu Continental 700x23 Ultra. O peso dela é 10,380 e o valor dela custa 3.500 reais, tá? De todas dessa lista aqui, essa é a que eu compraria fácil, né? Porque, na minha opinião, é a mais bonita de todas que eu estou apresentando aqui pra vocês, né? Relação custo-benefício, ela tá com ok. Claro, tem as mais baratas, né? E tem algumas um pouco mais caras. Mas eu acho que se você pesar direitinho, é uma bicicleta boa. Tem um valor de revenda ok, né? O quadro dela, o grafismo dela é muito bonito. Eu, pelo menos, gosto, né? Ela é toda vermelha, assim, um vermelho bombeiro. Tem uns detalhes pretos, né? Vocês já devem ter visto aí na imagem ilustrativa que eu botei aí no vídeo. Então, das seis, essa é a minha preferida. A quinta colocada é a Oji Veloce. Essa bicicleta, ela conta com o quadro em alumínio e o garfo em carbono. Sendo esse, as canelas ali em carbono e a espiga em alumínio. Ela também vem com o grupo Claris e as rodas, de acordo com eles, são rodas Veloce 300. Eu acredito que sejam rodas proprietárias deles mesmo, né? Por isso que eles botaram esse nome, Oji Veloce 300. Embarcado nessa roda, vem o pneu Kenda 700 por 23. E pra poder fazer girar isso aí, ela vem com o K7 1132. Juntamente com o pé de vela 5034, novamente, como todas as outras anteriores, ela tem um giro muito bom, tá? Em questão de giro, velocidade final, eu acho que a única que vai, não é muito aconselhado pra você correr, pra você pedir mais velocidade, é a Triban 100. Ela vem com o pé de vela 48, eu acho que ele não é tão bom assim pra velocidade final, né? Velocidade de curso final, tá? Mas isso é a minha opinião, você pode discordar perfeitamente. Agora, o preço. Essa Oji Veloce tá batendo aí na casa dos 3 mil reais. Novamente, ela tem uma oscilação de 200 reais pra mais ou pra menos, tá? Vai de acordo com a loja, o vendedor, o tamanho, algumas outras coisas influenciam. Mas a variação de preço é isso aí, entre 200 reais pra mais ou pra menos. E a última aqui, né? Mas não menos importante, que é a Sense Critérium 2018. Ela conta aí com garfo e alumínio, quadro em alumínio também, sendo essa a única, de todas que eu citei aqui, essa é a única que conta com freio a disco, ou seja, o garfo dela é um garfo preparado para freio a disco. Ela também conta aí com a caixa de direção T, Peretti. Ela conta aí com freio a disco mecânico da Shimano R317. Também conta com os discos de 160 milímetros, sendo esses o modelo RT30, Centerlock. O grupo dela é o Claris, né? Como de todas as anteriores. E ela acompanha o K7 11-32. Beleza? De acordo com o fabricante, as rodas que vem acompanhando ela são as rodas Sense Disque 700, né? Lembrando que essas rodas, o cubo dela é o cubo padrão Shimano, ou seja, o Centerlock. Não é aquele que usa os seis furos. O Centerlock é aquele que você vai assim, com disco, encaixa o disco aqui. Aí ele tem uma porca semelhante com a porca que está lá no K7. Você rosqueia aqui e trava ele, tá? Ela acompanha o pneu Chayong 700x28, ou seja, é um pneu maior. É um pneu mais confortável, vai te dar uma rolagem muito mais, vamos dizer assim, agradável, né? Não é um pneu tão duro quanto o 700x25, 700x23, beleza? Ele é um pneu, porém, ele é um pneu maior. Ele é um pneu que cabe mais ar. Porém, ele te fornece um conforto muito melhor. Essa bicicleta, ela está pesando aí 11,2 kg e o preço sugerido é R$3.500. São todas essas as bicicletas que eu separei aqui para vocês, né? Mais uma vez, lembrando que isso é uma opinião somente minha, né? Eu não sou dono da verdade, é uma opinião minha. Foi uma separação que eu fiz para você que quer entrar no ciclismo de estrada, que é aí comprar uma bicicleta não tão cara, mas também não muito barata para evitar que você fique frustrado, né? Você vai lá, compra uma bicicleta muito barata, tem que ficar trocando peças, o caramba, a quatro. Isso pode te frustrar de alguma forma. Então, eu separei esses seis modelos, né? De marcas completamente diferentes. E dei prioridade aí, no caso, para o grupo, né? Para o grupo e a qualidade do quadro em si. Então, como vocês puderam ver aí, são bicicletas muito boas. Você pode usar ela independente da situação, né? Com a exceção da Triban 100, que ela é uma bicicleta mais para urbana. Todas as outras aqui você pode usar tranquilamente para fazer um pedal na estrada, buscando velocidade e tal. Essa Critérium, ela já é um pouco mais robusta, né? Ela já está quase caindo para o segmento do gravel, né? O quadro dela é bem mais robusto, ela é bem mais pesada do que as anteriores. Ela é um quadro mais largo, né? As medidas dele é mais taroba. Então, ela já está com um pezinho na gravel. Já está deixando de ser uma speed, né? Uma speed puro sangue para entrar no segmento de gravel. Beleza, galera? Esse aqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta, pergunta, compartilha. Se inscreve aí no canal, tá? Porque a sua interação é muito importante para o crescimento aqui dentro da plataforma. Novamente, se você acha que eu deixei de falar alguma bicicleta, eu poderia ter falado essa em vez daquela, deixa aqui nos comentários. Explica aí o porquê que você acha que essa bicicleta deveria estar aqui nos comentários, tá? E a gente vai debater sobre isso aí. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha. Se inscreve aí no canal. E é isso, galera. Valeu. Fui.